Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com A Bica do Ipú é o principal palco turístico do município. Lugar para pose e para fotos. Muitas fotos. O local foi escolhido para o início de um curso para modelos e contou com a ilustre presença da Miss Brasil de 2014, Melissa Gurgel. Quando eu olho para elas eu lembro de tudo que eu passei, todo o início e sei o quanto é importante esse curso aqui na cidade para elas. Eu acho que elas vão aprender muito, vão estar preparadas não só para concurso de Miss, mas para a vida e eu desejo que todo o sucesso do mundo para cada uma. Eu sei que elas vão amadurecer bastante como pessoa, como modelo, como Miss, como artista. Quem sabe a gente aqui no Revelo grandes novidades para as passarelas do Brasil, né? Experiência nas passarelas e ensaios fotográficos, Janara Lívia, idealizadora do curso, disse estar realizando um sonho ao promovê-lo e aposta na rede de contatos para oferecer um bom direcionamento aos alunos. O Ipú tem um potencial muito grande. As meninas do Ipú são muito bonitas. O Ipú tem uma beleza natural, uma beleza realmente verdadeira. Aquelas meninas que você vê que no fundo delas já vem com aquele estilo modelo, Miss, aquela elegância, sofisticação. Então, eu estou muito feliz com a abertura do projeto. Está sendo um prazer imenso poder prepará-las para esse mercado. Ipú não é somente terra de Irassema. Ainda, segundo Janara, o município tem matéria-prima para o mundo de Miss. Um aprendizado, né? Para me amadurecer e aprender várias coisas. Isso é um sonho para mim e eu espero que dê tudo certo para mim. O curso terá duração de dois meses e direcionará quem desejar seguir carreira. E se uma primeira impressão é importante, a combinação de belezas naturais foi uma ótima forma de começar. Incrível! Elas arrasam muito. São lindas. Já tem uma estética, um biotipo bacana. Eu vejo que elas têm um perfil bem modelo. Tem muitas aqui também com a identidade, um perfil de Miss, incrível. E eu acho que só falta mesmo a questão da técnica, de serem lapidadas. E o curso vai oferecer isso. Então, eu acho que elas vão estar bem preparadas para uma grande carreira de sucesso. Muito gratificante, realmente, você realizar um evento onde você encontra potencial. Até na bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo a cama coladinha. Beija-me a boca inteira, tudo a bebedeira. Vou te dar...